CRIPPA RICO Fri do Minimus na loco do Abosato Vilemo, Frit Kila Ficou a Femme, Fri Brook Cê falta respec Nos tem pa' a mate Diz que me a escum Nos tá pa' a busque Coração senta frio E nega me dinduê E nega me dinduê Cê falta respec Diz que me a escum Nos tá pa' a busquele Suja turênei baraco Nei Coração senta frio Nega me dinduê E nega me dinduê Fri do Minimus na loco do Abosato De nega me dinduê Re�� muito mais Diz que me perder Não quere ta wega orar com mi boss Lançar com mi pami ta ba o vitro Feiti que cabal ta trap de mi block Caia toss pero pala ta lost Entende? Hey rustic Dispiro com pota movi Lançar bombom de coda e raço de bif de mi non ta cor De parasta tem coetor e pa missinam Fai a me sora ta celebaixin Se não quere ta wega me sora ta premie Lançar de e nega maneira ou dini ma get by Chaaan! Cabal ma get high Pussy ass nega ta hate pero lança bombom Com ele nega ta trap by Vis a mi kibos a dire set nai Anto poti muta nega pero bon ten Nel mes diecina Testa aqui com ba matele Ski me asco no sta ba buskele Suja tu rende paraco né Coração se ta friu nega me din duele Use da get paper botanham e curreste Carando spliff maker Use da get paper botanham e curreste Carando spliff maker Address per Coração se ta friu nega me din duele Use da get paper botanham e curreste Carando spliff maker Use da get paper botanham e curreste Carando spliff maker Coração se ta friu nega me din duele Coração se ta friu nega me din duele Coração se ta friu nega me din duele Transcrição e Legendas Pedro Negri